Fala galera, WP Dicas na área, nesse vídeo aqui bem rápido vou ensinar pra vocês como desligar a atualização ao vivo você que tá criando em seu time, cria lá seu uniforme, mas quando vai jogar em uma partida amistosa o uniforme fica uniforme aí que o pés bota primeiramente galera, só lembrando que não tem como fazer o que eu vou fazer aqui se você for jogar online, beleza? esse procedimento aqui só funciona se você estiver jogando offline vamos lá, aqui vai fazer a atualização, atualização ao vivo em andamento é um vídeo rápido aí pra vocês que tem alguma dúvida, dados editados carregados e olham só, deixa eu abaixar um pouquinho o celular aqui aí ó, parou vocês estão vendo aqui ó, desligar a atualização ao vivo aqui é o R3, o que é o R3 galera? deixa eu dar um ângulo aí pra vocês o R3 é esse botão aqui ó, o analógico direito isso mesmo, o que vocês vão fazer? vocês vão apertar pra baixo vou fazer assim ó, como se estivesse apertando uma alavanca olha só, vou apertar pra baixo apertei, desligou confiram vai desligar a atualização ao vivo dados editados carregando e a atualização ao vivo desligou no momento que desligou a atualização, eu sei que tá funcionando porque o meu menu é editado olha só agora vou ligar e o menu da Premier League vai voltar ao normal vou apertar de novo e vou ligar a atualização ao vivo atualização ao vivo em andamento no momento que eu ligo a estrutura da liga também muda olha só, Premier League viram só, os times não estão do jeito que eu botei então galera, é só apertar aqui o botão para baixo caso você queira desligar a atualização ao vivo beleza? até o próximo vídeo aí galera quem gostou deixa seu like se inscreva no canal WP Dicas até o próximo vídeo galera tchau fui fui tchau 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 tchau